Olá pessoas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo e eu já estou feliz. Feliz porque falarei de um produto que eu amo. O que eu amo passar no meu cabelo crespo? Óleo, manteigas. E aqui temos três opções de manteigas que a Embeleze lançou na linha Novex. Meus cachos. Oh my god, oh my god, é muita emoção. É muita emoção porque eu adoro manteiga. A manteiga, ela é nutritiva. E um cabelo crespo, ele é seco por natureza. Então, quando a gente coloca óleo, quando a gente coloca a manteiga, o cabelo, ele fica mais nutrido e fica com mais brilho, certo? Porque o óleo natural, já falei várias vezes, que o óleo natural de um cabelo crespo, ele não consegue chegar até as pontas. Porque são tantos zigue-zagues, são tantos mini, mini, mini cachinhos, né? Que o óleo natural não consegue chegar até as pontas. E aí? Aí eu tenho que partir para o uso de óleos, para o uso de manteigas. E pô, três manteigas ativadoras de cachos para eu escolher é muita alegria. É muita alegria, eu fico muito feliz em poder compartilhar isso com vocês. Mas e aí? Quando eu uso cada manteiga, para que eu uso cada manteiga? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou escolher? Eu tenho que ter as três manteigas? Olha, eu fico feliz em ter as três manteigas em casa. Mas assim, eu vou explicar cada uma e aí você escolhe de acordo com o seu cabelo. Lembrando que as manteigas, ai Maraís, elas deixam o cabelo pesado? Não. Depende da quantidade que você aplica. Eu, com certeza, vou aplicar uma quantidade maior do que uma pessoa com o cabelo ondulado. Eu vou aplicar uma quantidade maior do que uma pessoa com o cabelo cacheado. Por quê? Não precisa de tanto óleo, de tanta gordura assim no fio. Já eu preciso, tá? Então, tudo depende da quantidade que você aplica. Ai, a manteiga não pesa nos fios. Eu começo com essa daqui, que é a roxinha. Ela é a Pradivar, se joga no brilho. Contém cacau e linhaça na sua composição. Ou seja, o foco dessa manteiga é dar brilho, fornecer brilho aos fios. Com cacau e linhaça, vocês sabem que a linhaça, ela ativa muito bem os cachos, né? Então, ela vai dar brilho ao fio, vai nutrir, mas o foco mais seria o brilho. Tem duas formas de usar, que até tem escrito aqui do ladinho. Você pode passar com os cabelos úmidos, tá? Você pode passar mecha, mecha. Ou então, se você quer controlar o volume, você aplica próximo à raiz. Porque aí, a manteiga pesa um pouco mais e aí o cabelo fica mais baixo, tá? Essa daqui, a Pradivar, se joga no brilho, ela não é tão, tão, tão consistente assim. Eu vou dar um zoom, é claro. A fragrância é muito, muito gostosa. A fragrância de todas são bem gostosas. E assim, eu acho maravilhoso para fazer fitagem, tá? Maravilhoso para fazer fitagem. Eu gosto de fazer a fitagem com o cabelo levemente úmido. Mas isso também tem a ver com o seu tipo de cabelo. Tem meninas que fazem fitagem com o cabelo pingando. E, ah, vou contar uma coisa. Depois, eu passo assim o difusor no cabelo, tá? Eu passo porque fixa e fica tão lindo. Fica tão lindo. Eu adoro, tá? Então, foco nessa. Então, a roxa, né, tem cacau e linhaça na composição. E o foco é brilho, fornecer brilho aos fios. A segunda opção é a verde. A verde, ela é para arrasar, se joga na nutrição. Falou nutrição, a gente já imagina que tem o quê? Óleos. No caso, tem karité e abacate. Então, né, é algo, uma manteiga mais pesada, uma manteiga mais oleosa. Eu, Maraísa, indico para fios mais secos ou ressecados. E a fragrância dela é absurdamente gostosa. Nossa, é muito boa. Muito boa. Você dá aquela respirada, né? Meu Deus, o que é isso? É uma fragrância muito, muito, muito boa. E ela faz com que os cachos durem, tá? Ela faz com que os cachos durem por muito mais tempo. Principalmente num fio seco, num fio ressecado, num fio crespo. Essa daqui é o foco pra mim, né? Se eu for indicar pra alguém, cabelo crespo. Cabelo crespo, foca nessa daqui que é a verde, porque contém karité e abacate. Vai nutrir esse cabelo de uma forma muito, muito, muito boa. Vai nutrir, nossa, maravilhosamente. E deixar o formato. O formato, o cacho vai ficar fixo, vamos dizer assim, por muito mais tempo, tá? Essa foi a verde. Agora vamos para a rosa. A rosa é o meu xodó. Por quê? A rosa, ela é, pra lacrar, se joga na hidratação. Ela contém na composição coco e oliva. Meu Deus do céu. Coco e oliva. Vocês imaginam o que é isso? Gente, isso é maravilhoso. Ela, gente, eu acho ela, assim, por incrível que pareça, eu acho ela um pouquinho até mais pesada, mais consistente do que a verdinha que tem, deixa eu lembrar daqui, que tem karité e abacate. Eu amo essa daqui. A rosa é a que eu mais gostei porque ela, além de nutrir, fornece brilho, maciez. Eu acho que ela é um compilado de tudo. Sabe quando o seu cabelo precisa de algo power, algo plus, adivância, de aquela coisa que, meu Deus, quer mudar a vida? Então eu indico essa daqui, que é a rosa. Essa daqui é a que eu mais gosto, é a que eu amo, que já tá na metade. Não, ainda não tá na metade. Mas essa daqui é a que, meu Deus do céu, eu achei sucesso de audiência pro meu tipo de cabelo. Lembrando que o meu cabelo, ele é um tipo 4B, ele não tem química que muda a estrutura do fio, porém tem tintura e tonalizante. Então, essas são as três manteigas, tá? As três manteigas, vocês vão ver em baixo da tela e também tem post no blog. A única coisa que eu quero falar pra vocês é que todas são indicadas para todos os tipos de cabelos, todos os tipos de cachos. As três. Tudo depende da fase que o seu cacho está. Você pode estar na transição, você pode ter o cacho aberto, o cacho mais fechado, estar se recuperando de alguma química que você fez, alguma tinta que não deu certo. Tudo depende do estado que está o seu cabelo pra você poder escolher a manteiga adequada, tá? Lembrando que as três são liberadas. Sim, são liberadas de tudo. Cadê? Liberado, sem os produtos proibidos. Então, assim, é sucesso. Você que faz low pool, você que faz low pool, pode usar as três, pode se deliciar com as três manteigas e depois me contem quais vocês gostaram mais ou qual vocês gostaram mais. Assim, ó, se você tiver o cabelo igual ao meu, eu indico começar pela rosa, tá? Que tem coco e oliva. Se você tem cabelo assim, tipo 4B igual ao meu, começa por essa, tá? Aí depois você vai pra verde, que tem abacate e carité. E por fim você vai pra roxa. Já fiz a ordem. A ordem de tratamento do seu cabelo. Então é isso, pessoas lindas. Lembrando que elas são usadas para finalizar o cabelo, tá? Você pode fazer fitagem, você pode fazer twist, você pode fazer texturização, o que você quiser. Você termina, você finaliza da forma que preferir, tá? E depois me conta. Muito obrigada por assistir. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, box de informações... É, quer dizer, perguntem nos comentários. E no box de informações tem o post no blog com mais detalhes de cada manteiga. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.